E aí família, tinha um vamos na voz, chegando com mais um vídeo pra vocês aí família, falar sobre o coleiro aí, né? Família, pra você obter um coleiro aí bom, coleiro de sucesso aí, que vai trazer bastante alegria, a hora é agora, entendeu? Tá fazendo manejo com ele, época de muda, muda de bico, então muito cuidado família. Família, pra dar bons frutos aí, tem que plantar primeiro, entendeu? Então, tá explicando pra vocês aí, esse aqui é o coleiro da maquininha, agora tá tomando um solzinho, já é finalzinho de tarde, trouxe ele pra tomar um sol. Família, coloquei ali um pepino pra ele aqui, muito bom, fonte de calça aí, entendeu? Não liga o jeito que eu coloco família, manejo um antigo, coloca sem fio nas talas, coloco pra ele aí, já comeu bastante. Colço de siva, ela limpinha, ela é uma boa mistura, água agora, acabei de colocar também, bem filtrada. Família, o que que acontece? Ele precisa de bastante calça agora, né? Terminou muda, tá terminando muda de bico, tá cantando. Por que família, tá cantando? O coleira, é o seguinte, se ele sentir, tem bastante vitamina, que ele, que ele pode ali, entendeu? Fazer a muda dele tranquila dentro de casa, ele vai cantar na muda, ele vai saber que tem vitamina, que vai ser bem cuidado. E o pasto vai sempre cantar desse jeito, entendeu? Sempre com essa fibra. Esse é um manejo que eu tô fazendo de muda, entendeu? Muda de bico, muda de pena, é o manejo do calço, entendeu? Que ajuda muito o coleira. Mais pra frente eu vou estar mostrando pra vocês outros vídeos, né? Deixa o tempo ir melhorando. Tô sempre postando vídeo aí de canto de pássaro, de pássaro de amigo aí. Não tô postando dos meus, porque... Só frio, velho. Hoje que saiu um solzinho, graças a Deus. Ó, pra você ver a gaiola como tá, ó, com as peninhas. Aqui, ó. Então, uma pena bem grande do rabo dele lá na gaiola aqui, ó. Olha lá, aquela ali é uma pena, ó. Olha lá, uma pena. Então, aí a rapaziada, bastante gente fala pra mim, caramba, tio, meu coleira, mano, tá caindo pena. Meu coleira mudou, mas tá mudando de novo. Tá fazendo repasse. Família, normal, família. Ó, ó o penujinho aqui, ó. Vocês viram? É normal. Esse pássaro já fez muda de bico e muda de pena. Vai cair um pouco de pena mesmo, entendeu? Porque não é época de pássaro cantar. Não é mesmo. Qualquer espécie não é de cantar. Época fria. Essa época de muda aí, ó. Época fria, os pássaros ficam assim mesmo. Esse pássaro tá cantando. É porque ele tá travadinho aqui. Tá cantando. Eu ia levar na rua pra vocês dão uma olhada aí. Mas hoje eu tô aqui na casa do meu irmão. Fazendo um vídeo pra mostrar pra vocês. Esse é um manejo simples aí, ó. Pra você obter um campeão, família. Um coleira bom que canta de cara. Tem que começar do começo da muda, família. Não adianta você pegar um coleira feito e querer esfregar ele em outro pássaro. Ou pegar ele e achar que o pássaro vai cantar até umas horas. Que o pássaro vai dar bom, entendeu? Não, família. Esse é um manejo. Agora. Época de muda, ó. Época boa de mexer pássaro. Eu, pela minha experiência, eu gosto de pegar o pássaro assim, ó. Nessa época de muda, ó. Pra cuidar dele. Quando chegar a temporada, vocês vão ver aí, ó. Esse que é o coleira maquininha. E o coleira neguinho. Como que eles vão tá na temporada cantando aí. Não tô puxando, família. Eu tô com o coleira do meu filho lá também. Tá quase pra cantar o coleira do meu filho. Já tá com o rabo quase formado. Entendeu? Esse pássaro aqui tá bonitão. Já tá bem... Bem... Bem avançado já a muda dele. Bem avançado esse manejo. É isso aí, família. Quem deixou, deixa um like. Inscreve no canal. Pra obter o sucesso aí, família. Tem que ter paciência. Se não tiver paciência, não vai lá ali comendo, ó. O pepino é muito bom, família. Por quê? Tem gente que fala, mano. Eu dou pepino pro meu pássaro, cai as penas. Ou eu forneci o pepino pro meu pássaro e ele cai as penas. O pepino faz mal. Família, o pepino ele é fonte de cálcio. É um legumes, né? Muito bom, entendeu? E o que que acontece? Esse legumes aí, quando o pássaro come, que bate no organismo dele, que é aquela fonte de cálcio, que é aquela vitamina que ele precisa, ele vai soltar as penas, entendeu? Então, por isso que o pepino faz soltar as penas. E até então, ó. Só que ele já fez muda, comeu o pepino na muda, fez muda, agora eu tô fornecendo de novo pra ele. Não vai cair penão. Deixa eu pausar. É isso aí, família. Um louco gritou aqui, aí eu dei uma pausada. Então, o pepino faz isso no passo. Derruba a pena. E quando ele tá assim, ó, que ele já fez muda e tá tranquilo, ele vai comer ali, que é o caos. Pra quê? Pro bico, entendeu? E vai soltar algumas peninhas, por quê? Aquelas peninhas que tá fracas, aquela muda que não foi bem sucedida, vai fazer agora, entendeu? Daqui dois meses vocês vão tá vendo como que vai tá esse pássaro aí. De pena, cantando, pássaro fino, entendeu? Pássaro bonito. Aí, ó. Olha só. Você maneja antigo, você cata o pepino, né? Corta ele, não precisa ficar pondo aquelas frutas ou arame. Corta ele um pouco mais largo, ó. Um pouco mais largo, ó, só pra você ver. Enfia e corta, aí ele mesmo corta as laterais. Não precisa cortar na fara. E coloca aí, o pássaro vai comer, ó. Depois eu retiro. Olha o tanto que esse pássaro comeu de pepino, ó. Sabe que ele tá precisando de calça? Ele sabe que ele é calça, entendeu? E além do mais, é uma fruta bem molhada ali, entendeu? É muito boa pra mundo de bico. É isso aí, família. Quem gostou, deixa aquele like. Se inscreve no canal. Vamos compartilhar, família. Vamos fazer crescer mais aí, entendeu? É o canal aí, beleza? Tamo junto. Que Deus venha abençoar aí a nossa muda de pássaro, nossa família, né? E é nóis, família. Só agradeço de coração aí. E bora pra fazer mais outro vídeo.